A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículos 26 a 38. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse, alegre-te, cheia de graça, o Senhor é contigo. Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe, não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo, como acontecerá isso se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu, o Espírito virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso o menino que vai nascer será chamado Santo Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o sexto mês daquela que era considerada estéreo, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Caríssimo irmão, caríssima irmã, este texto ocorre na liturgia uns cem número de vezes durante o ano. Mas é colocado dentro desta semana preparatória para o Natal, para nós olharmos um pouco este grande painel, no qual várias pessoas e circunstâncias se ajuntam para preparar o nascimento do menino. O advento começou fazendo-nos pensar sobre a vinda do Senhor no fim dos tempos, depois nos colocou o convite vindo de João Batista com a ajuda do profeta Isaías, a uma conversão, uma mudança de vida, preparando a chegada do Senhor. E nesta última semana, quem nos toma pelas mãos é a Virgem Maria. E nos faz visitar a casa de Isabel, nos faz visitar as várias circunstâncias que prepararam o nascimento do menino. Até que vamos celebrar no dia 25 de dezembro, o nascimento de Jesus. Hoje eu quero lhe propor para a vivência da palavra, neste dia, justamente a resposta de Nossa Senhora. Quando nós identificamos a vontade de Deus através da sua palavra que é lida, da palavra que é proclamada, da palavra que a igreja faz chegar a cada um de nós, faz-se necessário da nossa parte continuamente uma resposta. Faça-se em mim segundo a tua palavra. É muito mais feliz aquela pessoa que se abre para a palavra de Deus e procura colocá-la em prática, do que aquela pessoa que vive só segundo os seus impulsos de um momento para outro. Que Deus nos dê a graça de continuar a nossa preparação do Natal, nesta doceridade à sua vontade, à sua palavra. É palavra de vida eterna.